Isso é o aniversário de Maracás Boa tarde meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil Estamos apresentando o VN Notícias É Notícias Porto e Reportagem Hoje é quinta-feira Hoje é 19 de abril de 2018 Me encontram aqui em Maracás Na festa, na festa típica de Maracás Que está completando 163 anos de emancipação política Aqui eu quero apresentar o Grupo Pedal Forte de Maracás O Grupo Pedal Forte da cidade de Maracás Aqui Oswaldo Suárez de Souza Para o site VN Notícias.com Ative o sino para ver a notícia Se inscreva no meu canal Eu vou o quê? Eu vou o quê? Eu vou o quê? Espera aí Espera aí Às 20h